Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está? Sinto o frio surrar meu rosto Mas o frio sente meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitroa faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da brindressa amassada Vejo a neve na calçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você Eu mesmo que morrer Congelado neste frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitroa faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Um pouco do que foi O nosso amor